Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Edivan e a gente vai agora para mais uma aula de história, seguindo a linha da última aula, que a gente falou sobre grandes navegações da Europa pelo mundo. A gente finalizou a última aula com o descobrimento, com muitas aspas, do Brasil. A gente vai falar agora sobre a colonização, a administração, a colonização e a administração desse novo território encontrado pelos europeus. Vamos lá. Início da colonização do Brasil. A primeira atividade econômica desenvolvida no Brasil pelo Estado português, ainda na pré-colonização, foi o extrativismo vegetal de pau-Brasil. E por que a gente fala aí pré-colonização? Porque inicialmente, vamos lembrar aí que Portugal chega ao Brasil em 1500, então o período que vai de 1500 até 1530 é chamado de período pré-colonização, porque Portugal de fato ainda não tinha iniciado esse processo de colonizar essas terras. somente o rei de Portugal, ou alguém autorizado por ele, poderia explorar a árvore. Que árvore é essa? O pau-Brasil, né? Que era essa árvore de cor avermelhada, né? Que servia de pigmento, principalmente para tecidos aí, né? Que ela já era encontrada em outros locais, mas foi encontrada pelos portugueses em abundância na costa brasileira. Então, os portugueses, né? Nesse período da pré-colonização, passam a explorar essa madeira aí e comercializar para todo mundo. A extração e transporte dos troncos era feito pelos indígenas, que em troca recebiam, olha só, espelhos, facas, colares e outros objetos de baixo valor, né? Além de que a exploração da árvore, ela era restrita ao rei, né? Ao rei de Portugal, ou a quem ele permitisse, né? Ou a quem ele ordenasse que fizesse essa exploração, né? E quem fazia a derrubada, o carregamento de toda essa árvore eram os indígenas, né? Que em troca desse árduo trabalho, desse pesado trabalho, recebiam em troca aí, vamos voltar lá, espelhos, facas, colares e outros objetos de baixo valor, né? Que para os portugueses não tinham valor comercial nenhum, mas que para os nativos eram materiais atrativos, né? Porque isso gerava a curiosidade deles, né? A colonização em si se inicia a partir de 1530, como a gente falou, né? Ela foi comandada por Martim Afonso de Souza, né? Que recebe aí do rei muitos poderes, que permitiam a ele distribuir sesmarias, nomear funcionários e delegar funções militares, né? Sesmarias aí seriam pequenas poções de terras que seriam distribuídas para portugueses, né? Iniciarem aí o povoamento dessa nova região, certo? As sesmarias deram certo? Não, vamos lá ver, então, por que que esse sistema aí, inicial de colonização, não deu certo. O sistema de sesmarias não foi eficiente por conta da extensão territorial e núcleos de povoamento isolados, né? Imagina aí a costa brasileira que vai lá desde o que nós conhecemos hoje como Belém do Pará até lá o Rio Grande do Sul. É uma parte, né? Uma costa muito extensa, né? Imagina aí Portugal tendo uma grande faixa de terra para colonizar, para povoar, para cuidar, né? Porque existiam também os olhares de outros países sobre essa terra, então Portugal precisava, como a gente vai ver lá na frente, cuidar dessas terras para que estrangeiros não viessem a ocuparem essa terra, né? Já que no pensamento português europeu, eles encontraram, então nós encontramos, é nossa terra. A colonização também tinha como objetivo, como a gente falou, proteger as terras recém, entre aspas, né? Descobertas de invasões estrangeiras, o que se tornava muito difícil devido ao extenso litoral, né? Como eu falei para vocês aí, dando o exemplo lá do litoral que vai desde Belém do Pará até Rio Grande do Sul hoje, né? Que na época não se chamavam assim. Além disso, Portugal já vislumbrava o potencial lucrativo que o Brasil podia dar à metrópole, né? E aí por quê? Porque lá na América Espanhola, né? Na região que era colonizada pela Espanhola, descobriu-se ouro, descobriu-se metais preciosos, né? O que valorizava em muito as terras brasileiras. Então, o que os portugueses, né? Qual a mentalidade dos portugueses, né? Se lá a Espanha encontrou metais preciosos lá nas suas colônias, por que nós não podemos encontrar metais preciosos aqui também no Brasil, né? Então, vamos em busca. Então, isso valorizava em muito as terras recém-descobertas pelos portugueses. Portugal precisava proteger sua nova colônia, mas não dispunha de recursos. Por isso, dividiu a terra em 12 partes que foram doadas à iniciativa privada, né? Fidalgos e nobreza. Mesmo que as terras ainda fossem da coroa. Então, a gente tem primeiro o quê? O sistema das seis marias que foram divididas porções de terras para esses portugueses cuidar, mas depois se viu que eram povoamentos isolados, sem comunicação uns com os outros, né? E que esse sistema aí não ia dar conta de proteger as terras brasileiras, a costa brasileira, certo? E aí, esse sistema não deu certo. E aí, o governo português implanta que sistema de colonização? As capitanias hereditárias, que seriam o quê? Voltando lá. Que seriam 12 partes, né? Que foram doadas à iniciativa privada, né? Fido d'água e nobreza. Mesmo que as terras ainda fossem da coroa. Ou seja, essas terras, elas eram dadas para que um certo nobre cuidasse, né? Essas 12 faixas de terra no litoral brasileiro. Mas essas terras ainda pertenciam à coroa. Então, a coroa poderia reivindicar essas terras para si, quando bem entendesse, desde que pagasse uma indenização a esses capitães, esses donos dessas capitanias hereditárias, né? Essas terras ainda pertenciam ao Estado português, né? Que deveria pagar uma indenização caso decidisse reaver as terras. Mas as capitanias hereditárias, elas deram certo? Vamos ver lá na frente, né? Alguns direitos do donatário, né? O donatário era para quem se doava terra, né? Vamos lá. Aplicar justiça, ele seria uma espécie de juiz, né? Escravizar índios. Olha só, a coroa portuguesa dando aí poderes para que esse donatário, né? De alguma capitania hereditária, escravizar indígenas para que fizesse o trabalho pesado por eles, né? Montar engenhos de cana-de-açúcar, né? Os engenhos de cana-de-açúcar, as plantações de açúcar, né? E a criação de engenhos de cana-de-açúcar que estavam começando a ser construídos no Brasil. Depois a gente vai ter aí a capitania hereditária de Pernambuco, que vai prosperar muito utilizando as plantações, a fabricação de açúcar que era muito requerido na Europa, né? Era muito vendido para a Europa. Mas o que? Cobrar pedágios pela navegação dos rios pertencentes à sua capitania. Se algum estrangeiro quisesse entrar na minha capitania, né? Se algum outro, outra pessoa de outra capitania quisesse navegar nos meus rios, eu iria, obviamente, cobrar ali pedágio para que ele pudesse percorrer pelos meus rios, né? Os rios que, naquela época, até hoje também na nossa região, são vistos como estradas, né? Então, a cobrança de pedágio também poderia ser feita por esse donatário. E quais seriam os deveres desse donatário? Defender a terra, né? Vamos relembrar aí que a terra precisava ser ocupada por portugueses, para que ela não fosse ocupada por estrangeiros, né? Mais tarde a gente vai ter uma ocupação aí francesa nas terras que hoje é o Rio de Janeiro, né? Mas os franceses, eles são expulsos depois pelos portugueses. Mas o que? Fundar núcleos de povoamento, né? Para que esses povoamentos fossem crescendo, né? E fossem tendo comunicação entre si, já que lá no primeiro sistema de colonização, na César Marias, esses núcleos de povoamento, eles eram tão pequenos e tão isolados que não tinha comunicação entre si. Então, a ideia, né? É que esse donatário, nos deveres dele, fosse fundar núcleos de povoamento. Respeitar o direito da metrópole sobre a exploração de pau-brasil, né? Como a gente falou lá no início, quem que era o dono desse pau-brasil todo, né? Dessa, dessa, toda essa madeira que gerava muita riqueza? O rei. Era ele que explorava, né? Não exatamente o rei, o rei não ia colocar a mão na massa, mas era quem ele dizia que poderia explorar, era quem ele permitia que explorasse. E esse dinheiro da exploração do pau-brasil ficava todo para a coroa, para o rei. E, por último, também há o pagamento de impostos sobre a exploração de metais preciosos. Aí, quando se descobrem metais preciosos, que a gente vai ver mais na próxima aula, a coroa, ela ganha muito dinheiro, né? Porque se descobriu minas de metais preciosos na região que a gente conhece hoje como Minas Gerais. Certo? Olha lá. Na imagem, a gente tem aí como que eram divididas essas capitanias hereditárias. Notem que alguns lugares, eles ainda guardam o nome até hoje, né? O Maranhão, a gente tem a capitania hereditária do quê? Do Ceará. Do Rio Grande, né? Que seria o Rio Grande do Norte. A gente também tem Ilhéus, Bairro de Todos os Santos. Então, a gente vai ter algumas capitanias hereditárias aí como que elas eram divididas, né? As capitanias hereditárias eram regiões autônomas entre si, mas eram subordinadas à coroa portuguesa. Por que elas eram autônomos entre si? Porque elas tinham donatários diferentes, né? Essas duas capitanias, elas tinham administradores diferentes, né? Podendo até ter leis diferentes, já que esse donatário exercia o poder de juiz, né? Mas elas eram o quê? Subordinadas à coroa. E como eu falei lá no início, a coroa podia reavê-las assim bem quando entendesse, né? Desde que, como eu falei também, pagasse uma indenização a esse donatário. O sistema fracassou, né? E apenas algumas capitanias prosperaram por um tempo. Como eu falei, a capitania de Pernambuco, né? Que soube usar muito bem aí as plantações de cana-de-açúcar e a produção do açúcar para vender para a Europa. Então, foi uma capitania que prosperou muito. Após isso, a coroa portuguesa criou um novo tipo de administração na colônia. Então, a gente tem primeiro o quê? As Seis Marias, né? As Seis Marias não deram certo. A gente já apontou os motivos. A gente tem as capitanias hereditárias. Não deram certo, né? Por que não deram certo? Quais são os motivos? Dentre os motivos do fracasso estão a falta de interesse dos donatários, falta de apoio da coroa, a distância entre as capitanias e a metrópole e dificuldade de comunicação, má administração e ataques de índios e corsários, né? Falta de interesse dos donatários, né? O donatário chegava lá nessa, na capitania, né? Ele não dispunha de tantos recursos assim, porque era uma região muito vasta, como vocês puderam ver aí. Tem regiões que a gente, se a gente for comparar hoje, ela vai de um estado para outro, né? Na região lá no Nordeste, lá em cima, na região Sudeste também. Então, era uma grande tensão de terra. Isso necessitava de dinheiro, né? De recursos para se administrar. O que? Falta de apoio da coroa, também que não dispunha desses recursos, né? Já que o pensamento da coroa era o seguinte, se eu coloquei alguém para administrar, essa pessoa deve ser autossuficiente para administrar essa região, né? Mas, viu-se depois que esse sistema não vingou, não deu certo justamente por falta de apoio da coroa. Seria um apoio monetário, financeiro? Obviamente, né? Como eu falei, eram regiões muito extensas, né? Então, precisava-se de dinheiro para administrar. A distância entre as capitanias e a metrópole. Entre as próprias capitanias já existia distância, né? E a distância entre as capitanias e a metrópole era muito distante. O sistema de navegação ainda era muito precário, né? Levava-se dias de uma viagem de Portugal ao Brasil, do Brasil a Portugal. Então, existia aí uma grande distância entre a colônia e a metrópole, né? Portugal. O que dificultava muito a comunicação. A má administração desses donatários e os ataques de índios e corsários, né? Não vamos esquecer que os portugueses invadem esse espaço, esse ambiente dos nativos, o que vai gerar aí muitos conflitos. Porque os indígenas não vão aceitar pacificamente que os portugueses invadam o seu ambiente, o seu território. O fracasso do sistema levou Portugal a criar um novo sistema administrativo, chamado de quê? Governo geral, que deveria centralizar a administração colonial, mas sem extinguir as capitanias. Notem aí a palavra centralização. Se eu tenho várias capitanias diferentes, independentes entre si, agora eu vou ter o governo geral. uma figura, um governador, que vai administrar todas as capitanias. Ou seja, a gente não deu certo as capitanias, mas a gente traz alguém para administrar elas, e essas capitanias não acabam e elas continuam sendo subordinadas à coroa portuguesa, que é quem tem o maior interesse nos lucros, na exploração do pau-brasil, das pedras preciosas, de tudo que se produzir na colônia. O maior interessado é a coroa, porque a coroa investiu dinheiro. Os burgueses, portugueses, eles investiram, como a gente falou na aula anterior, dinheiro nessa expansão marítima comercial. Então, eles, obviamente, quem investe dinheiro em algo, quer obter seu lucro. Dentre os novos objetivos desse modelo de administração, estava a catequização de índios e a busca por metais preciosos. Não vamos esquecer, como a gente falou lá no início, que a essa época descobre-se metais preciosos aonde? Na América Espanhola, na região administrada, colonizada pela Espanha. Então, Portugal, muito sabiamente, pensou, se eles acharam pedras preciosas lá, por que que nas nossas terras, que a gente descobriu, não pode haver metais preciosos também? Então, entre as atribuições dessa nova administração, estaria a catequização, a cristianização de indígenas, e aí também a busca por metais preciosos. Eles estavam buscando, ainda não tinham encontrado, o que vai se concretizar depois, lá na região, como eu falei para vocês, de Minas Gerais. Por isso que tem esse nome. Foi nessa época que começaram a chegar no Brasil os primeiros jesuítas, que foram os responsáveis por educar e cristianizar indígenas por todo o território. A gente falou lá na aula anterior sobre esse... Nós temos o genocídio, que seria a morte mesmo da pessoa, de populações, e o etnocídio. Vamos lembrar também que Portugal, não foi só a América Espanhola, mas Portugal também preende no Brasil, nas populações nativas, o etnocídio, porque os indígenas tinham sua própria religião, sua própria visão de mundo, seu próprio modo de vida. E aí os portugueses trazem os jesuítas para cristianizar, para catequizar indígenas. Isso acontece, vai se dando o processo de aculturação, onde o indígena, o nativo, ele vai aos poucos perdendo a sua cultura. E a gente pode ver nesse quadro aí, na tela de Benedito Calixto, uma representação aí de um momento de catequização dos indígenas. A gente tem um padre ali ajoelhado rezando, outro padre rezando com os indígenas. Então, entre os objetivos desse novo modelo administrativo, estava a catequização, a cristianização dos indígenas e, claro, os metais preciosos. É por isso que se fala que o europeu, quando ele chega na América, no Brasil, como na América toda isso foi muito visto, ele traz o quê? Ele traz a cruz, que é a religião, e ele traz o quê? Também a espada, porque também ele vai dizimar inúmeras populações. Imagine alguém invadir aí a sua casa, você não vai gostar muito. A mesma coisa aconteceu a partir de 1500 no Brasil com os indígenas e a partir de 1492 na América como um todo, através dos espanhóis. Governo geral, né? A gente tem aí vários governantes gerais, mas entre os mais importantes, mais falados, mais estudados, aí está o Marquês de Pombal. A coroa nomeou inúmeros homens da nobreza portuguesa, notem aí que é sempre da nobreza, obviamente, para administrar a colônia, sendo o mais importante, o Marquês de Pombal. O novo governador foi responsável por implementar diversas medidas na colônia, tais como, primeiro, proibição de fabricação de mercadorias que pudessem fazer concorrência com a metrópole, né? Apesar do Brasil ser uma colônia, lá em 1700 já havia uma grande população. Essa população vai aos poucos ali criando o seu sistema de comércio, fabricando seus produtos. Então, o Marquês de Pombal, quando chega ao Brasil para administrar essas capitanias hereditárias, ele proíbe aí que se produzam produtos que venham a fazer concorrência com produtos que eram enviados da metrópole para o Brasil para ser vendidos, né? Mais o quê? Maior controle das atividades de exploração na colônia e criação de novas companhias de comércio, né? Nessa época aí a gente já tem a exploração de quê? De metais preciosos. Então, era preciso que houvesse um maior controle, né? Porque, obviamente, o rei nomeava pessoas que iam fazer essa exploração. Mas essas pessoas precisavam, obviamente, né, a fim de garantir os lucros da coroa, serem vigiadas para saber se esses metais preciosos estavam na quantidade certa para a coroa, já que, né, eu vou explorar, mas parte dessa minha produção, parte dessa exploração vai para a coroa. Então, essas pessoas precisavam ser vigiadas, ter o seu trabalho vigiado para que o lucro da coroa pudesse ser garantido, ele pudesse ser sempre maior. E a expulsão dos jesuítas. Lembre lá que naquela imagem anterior, a gente tem aí uma catequização de indígenas por padres jesuítas, né? O Marquês de Pombal, ele vai chegar e vai fazer a expulsão desses jesuítas. Por quê? Vamos lembrar também, que é um assunto de uma das próximas aulas, a respeito do iluminismo. Nessa época aí, as ideias iluministas já estavam andando por toda a Europa e, claro, também chegam ao Brasil, né? Então, o Marquês de Pombal, muito provavelmente, ele vem para o Brasil com essas ideias também e ele quer substituir a educação religiosa, né? Por uma educação mais cientificista e dominada pela coroa, né? Então, existe a substituição aí da educação religiosa por uma educação mais científica. Certo? E para fechar, a gente tem aí, para testar os nossos conhecimentos, duas questões, né? A gente vai ver a primeira aí. Vamos lá. A sesmaria foi o atrativo utilizado pela coroa portuguesa para dispor de recursos humanos e financeiros no processo colonizador. Sobre o sistema de sesmarias, marque a alternativa correta. Letra A. O sesmeiro não detinha a posse útil da terra, mas apenas o dever de administrá-la. Letra B. A doação de sesmarias definiu a colonização nos moldes da pequena propriedade agrícola. Letra C. A coroa portuguesa financiou a vinda e instalação dos pequenos proprietários. Letra D. A doação das sesmarias substituiu as fracassadas capitanias hereditárias. Letra E. O sesmeiro tinha a posse plena da terra e o dever de torná-la produtiva. Qual que seria a resposta correta? Vamos lá. Resposta correta seria a letra E. O sesmeiro tinha a posse plena da terra e o dever de torná-la produtiva, né? Ele tinha a posse total da terra no período em que a terra fosse designada a ele, porque a gente sabe, como a gente já falou no início, que essa terra, a coroa poderia reaver para ela, né? Desde que pagasse uma indenização. Mas o objetivo da doação dessa terra a esse sesmeiro era o dever de torná-la produtiva e, claro, Portugal tinha aí a ideia de povoar a costa, principalmente, para evitar que outros invasores europeus ou de outras nações pudessem chegar a essa terra recém-descoberta, né? Então, seria a letra E. O sesmeiro tinha a posse, né? E devia tornar essa terra produtiva. Vamos para a segunda questão. Em 1534, a coroa portuguesa estabeleceu o regime de capitanias hereditárias do Brasil-Colônia. Entre as funções dos donatários, podemos citar letra A, a nomeação de funcionários e a representação diplomática. Qual seria a resposta correta aí? Seria a letra E, a fundação de vilas e cidades e a cobrança de impostos, né? Tudo levando para esse lado de que Portugal precisava que essa costa brasileira, em sua totalidade, ela fosse, né? O litoral, ele fosse ocupado, né? É mais ou menos aí o slogan que os governos militares usaram para a Amazônia, né? É integrar para não entregar. Então, se a terra estivesse povoada, né? De europeus, né? Lembrando que quando a gente fala de povoamento, a gente está falando de povoamento europeu, porque nativos já existiam, né? Nesse local. Então, eles precisavam povoar para que esse território não fosse invadido por outros, né? Como aconteceu lá na segunda cidade, fundada no Brasil, que foi o Rio de Janeiro, que por algum tempo ficou sob domínio dos franceses, que depois foram expulsos aí pelos portugueses, certo? Aí, essa outra questão aqui, ó. A interação com povos nativos e a repressão ao trabalho escravo. Não teria como o governo português reprimir o trabalho escravo, porque, de certa forma, né? O indígena, ele era utilizado como mão de obra escrava também. E essa época também, com o início da colonização, as primeiras mão de obras escravos negras começam a chegar no Brasil também. Então, não tinha como o Portugal pedir que houvesse uma repressão a esse trabalho escravo, porque esse trabalho escravo, ele era largamente utilizado, certo? Então, pessoal, finalizamos aqui e vamos fazer uma breve recapitulação de tudo que a gente viu hoje, né? Nessa aula. A gente tem, primeiramente, aí o início da colonização do Brasil, que vai se dar a partir de 1530, né? Mas, antes, o pau-brasil, ele já era explorado aí pelos portugueses, né? Tendo o rei aí sendo o seu dono, né? E só podia explorar quem ele dissesse que podia, né? Mas a colonização em si, ela vai ser iniciada a partir de 1530, certo? Aí a gente tem o primeiro sistema colonial, que seria o quê? As Seis Marias, que eram porções de terras, né? Dadas a alguns nobres ali de Portugal, mas viu-se depois que esse sistema, ele não atendia aos interesses de Portugal, que era guardar a terra, né? Proteger a terra e povoar, né? Porque qual seria aí a lógica de ter uma colônia sem poder depois comercializar com ela? Então, Portugal precisava proteger essa terra e povoar essa terra, certo? Só que depois, né? Como a gente falou, o sistema das Seis Marias não dá certo e o Portugal implanta o sistema das capitanias hereditárias, né? Hereditárias porque era passada de pai para filho, né? Então foram 12 faixas de terra divididas, né? E essas terras, elas foram dadas a nobres para que eles a administrassem, a povoassem, a guardassem, a protegessem, né? E dentre os poderes que o donatário poderia exercer, era o poder de juiz, de escravizar indígenas, dentre outras questões aí, ele era autoridade máxima. Mas depois viu-se também, né? Que por conta da distância com a metrópole, da distância entre uma capitania e outra, né? A falta de comunicação, os ataques de indígenas, né? Os saques, esse sistema, ele também, ele não dá certo e é quando Portugal inicia aí um novo modelo, utilizando a já existente capitanias hereditárias, o modelo de governo geral, que em suma seria nomear, né? Algum representante do rei, né? O vice-rei, como passou a ser chamado, que deveria administrar essa colônia, né? Essas 12 faixas de terra, né? Só que aí também acaba não dando certo por falta de interesse de alguns donatários, né? E também porque era uma faixa de terra muito grande, como a gente falou, né? O litoral brasileiro é muito grande. Então, o Portugal acaba encontrando aí muitas dificuldades, como era de se esperar. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa aula e outras aulas, você pode acessar aqui no link abaixo a plataforma Eduque, a gente se vê na próxima aula, um abraço pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho